Como funciona o sistema de busca no site da Niobo? Neste novo site, o sistema de busca é ligeiramente diferente do que estavam habituados no anterior. O anterior mostrava, à medida que, escrevendo a palavra de um produto ou de um componente, poderia mostrar aqui os produtos, aqui na parte de baixo, que iam ajudar diretamente nessa busca. Este trabalha de maneira diferente, este trabalha com sistema de filtros. Os filtros aparecerão aqui, do lado esquerdo, depois de inserirmos a palavra ou o termo de busca que pretendemos e clicarmos em Enter ou aqui no símbolo de pesquisa. Vamos, por exemplo, procurar uma bateria, a LP-E6, e clicar em Enter ou clicar aqui no símbolo de busca. O que acontece é que vamos parar, portanto, aos resultados dessa busca ou de pesquisa de LP-E6, conforme diz aqui. Reparem que existem inúmeros produtos aqui que não são baterias. Nós estamos à procura de uma bateria e, cá está, aparecem-nos, neste caso, duas aqui, uma ao lado da outra. Mas aparecem-nos câmaras e gripes e monitores e encaixas e alimentação. Portanto, a busca ainda não está finalizada. Como eu vos tinha dito no início, existem aqui uma panóplia de filtros que podem escolher, referente à busca que estão a realizar. Neste caso, eu não vou usar nenhum destes, apenas vou usar estes filtros aqui da categoria. Como podem ver, existem aqui três escolhas. Eu, como estou à procura de uma bateria, vou clicar em Baterias e Alimentação, que me diz que tem 15 produtos. Eu clico e cá está. Neste momento, vou refinar ainda mais a minha busca. Na busca aparecem as baterias, mas, como vêem, aparecem ainda gripes, alimentação, e alguns carregadores. Portanto, ainda não é a busca ideal que eu pretendo. Posso vir outra vez aqui aos meus filtros e escolher, mediante o que me aparece aqui, escolher o que mais me leva a encontrar o produto que pretendo. Neste caso, é uma bateria. Portanto, eu vou clicar aqui onde diz Baterias. Temos quatro. Clico. E cá estão as baterias que eu pretendo. Neste caso, mostrou-me quatro resultados. E são as baterias que se encontram disponíveis à venda no site da Niobe. Portanto, é um sistema diferente em que se terão que habituar a vir aqui aos filtros e fazer uma procura por filtros. Portanto, poderão limpar e voltar ao início. Eu posso dar mais um exemplo. 50 milímetros, uma objetiva. Carreguem e entram aqui no ícone de busca e cá está. Apareceram uma panóplia de componentes e produtos para escolher. Como eu quero objetivas, eu vou clicar aqui. Como veem 63 produtos em objetivas. Como veem, mais uma vez, tenho paraçóis e tenho bolsas e tenho objetivas à mistura. Eu vou refinar novamente a minha busca e clicar em objetivas. Mais uma vez, fui buscar as objetivas, mas não tenho só 50 milímetros. Tenho outras que têm a palavra de 50. Como veem aqui, ele vai buscar termos ao nome do produto. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que quero objetivas fixas. E cá está. Tenho as minhas 50 milímetros aqui à disposição. Mas eu ainda quero refinar mais a minha busca e quero que a minha busca, por exemplo, seja Canon. Ok, clico aqui na Canon e aqui estão as 50 milímetros que estão disponíveis no site Anil. Como veem, através dos filtros que a gente escolheu aqui, neste caso eu tive que escolher três tipos de filtro para conseguir ter a busca ideal e encontrar o produto que pretendo. de ver que este tipo de busca pode parecer um bocadinho difícil ao início, mas há onde reparar que, à medida que vão passando pelos vários filtros, vão reparando que há produtos que são relacionados com a busca que vocês estão a efetuar. E isso é bom no caso de quererem, por exemplo, um parasol, ou uma tampa, ou mesmo uma bolsa, neste caso. Portanto, o sistema de busca no site Anil está modificado e, se conseguirem trabalhar com os filtros aqui do lado esquerdo, vão ver que vai ser fácil encontrar um produto e também os seus produtos relacionados. E aí Obrigado.